Aquilo que vai ser a inteligência artificial, que nos vai ajudar a ser melhores pessoas, aquilo que vai ser a física quântica, os computadores quânticos, tudo isso vai ser parte dessa vossa geração, que já não será em muitos casos a minha, nem de outros, mas que vai ser uma geração extraordinária. E esta geração que é a vossa, tem estas características que eu hoje aqui descrevi, da humildade, da autoconfiança, do sonho e do detalhe. Porque para a vossa geração, ao contrário da minha, a vida já não é aquilo que foi para nós em Portugal a seguir ao 25 de abril, é que os meus pais o que queriam era que eu arranjasse um emprego. A vossa geração é mais do que um emprego, é realmente mudar o mundo. Esta nova geração quer ter esse sentimento de mudar o mundo, que é um sentimento que é necessário para aquilo que vão ser os grandes desafios, das mudanças climáticas, da inteligência artificial, do novo a maneira de encarar o mundo em relação ao trabalho. Tudo isso são desafios muito interessantes, mas que a vossa geração, tenho a certeza, está bem preparada. Por isso, desejo-vos o melhor, o bom tu a todos. E obrigado a alguém pelo convite. Aplausos Aplausos Aplausos